Boa tarde pessoal, aqui é o Zé Rock, estou chegando aqui de novo na casa do Zeca e ele me mandou chamar, só que toda vez que eu venho aqui, não encontro ele E ele está sempre dormindo, mas eu vou, estou chegando aqui, ele fez uma mexida aqui, não sei o que ele está fazendo aqui, derrubou uns bambus aqui, está ruim até de passar aqui no caminho Eu vou ver o que ele está fazendo, derrubou, caiu até em cima do ninho da galinha dele, amassou o ninho da galinha e vai ter que tirar, vou ver porque ele fez essa naiquinha aqui Eu vou conversar com ele e saber o que é que ele mandou chamar aqui de novo e vou lá, vou lá ver o que está pegando, o que o Zeca está querendo Caiu assim, caiu em cima da galinha, tinha até uma garrafa aqui dentro do ninho da galinha dele, não sei porque ele fez isso Olha o ninho da galinha dele, eu acho que elas não estão botando, agora o que está acontecendo, vamos saber Acabando de chegar aqui, vou chamar ele, ele está na casa, ferramenta dele aqui Ele está a foice, o plunguinho levou a água e o chapéu dele, está aqui, encostado aqui, ele deixou aqui Mas ele deve estar dormindo, eu vou bater aqui Essa hora assim, depois do almoço, ele está dormindo depois do almoço Olha o Zeca, olha o Zeca, olha o Zeca, Zeca Acho que ele está dormindo, eu vou tentar mais uma vez, se ele não responder eu vou embora Olha o Zeca Eu sei que está aí Estou eu mesmo Zeca Então Zeca, você falou que queria falar comigo de novo Eu queria falar com você de novo, Zeca Ah tá, escuta, deixa eu falar para você, antes de você perguntar alguma coisa para mim Que bagunça é essa aqui, cheia de bambu derrubado aqui? Você andou cortando bambulê? Eu cortei para fazer o galinheiro Porque a galinha está escapando tudo para a rua Aí eu cortei, Zeca Ah tá Então é isso aí, tem que fazer mesmo, senão vai perder as galinhas, né? Eu vou perder minhas galinhas Você está, você vai sair aqui para conversar comigo ou não? Eu estou deitado de novo Puxa vida ainda Zeca, o pessoal já não aguenta mais ver você Cada vez que eu venho aqui você está deitado, você está com saúde? Eu estou bem em saúde, Zeca Eu estou só descansando um pouquinho lá depois do almoço Ah, então tá bom Mas o que é que você queria falar comigo? Ah, o que eu queria falar com você, Zeca, é o seguinte É que eu vi um vídeo no YouTube É E esse vídeo estava falando uma coisa, mostrando uma... Falando uma notícia que eu gostei muito, Zeca Ah, sim E aí? E aí que eu queria saber se isso é verdade mesmo Ou não é verdade Bom, o que é que você viu? É, eu ouvi uma notícia lá De um projeto Um projeto O que é isso aí que você está falando? Projeto de quê? É um projeto de uma lei Para transformar a lei A gente poder tirar a carteira Carta, carteira De motorista Ah, sim Mas isso já pode mesmo, hein? Não, Zeca Para fazer que nem era antigamente Antigamente, Zeca Há uns anos atrás Muito tempo No tempo dos jips Ah, e daí? É, no tempo dos jips, Zeca A gente... Isso é, eu não Eu era pequeno Eu era pequeno naquele tempo Eu era pequeno naquele tempo O pessoal que eu conheci A maioria das pessoas Tinha a carta de chamador Ah, sim Aquelas cartas que não é profissional, né? Isso Carteira de motorista Amador E dirigir Para as necessidades É verdade mesmo Mas agora eu estou lembrando Há muito tempo isso, né? É Bastante tempo já E agora eu vi um projeto Diz que tem um projeto E eu estou torcendo Para que seja aprovado, Zeca Porque se for aprovado, Zeca Eu vou comprar um... Um Poizé para mim O que é isso? Você não sabe o que é Poizé, Zeca? Ah, Zeca Lembra quando começou Essa história do Poizé? Aquele carrinho velho Que a gente vivia empurrando Eu ajudava as pessoas Empurrar Aqueles carrinhos De repente pegavam O motorista estava para fora Corriam para entrar dentro do carro Às vezes não dava tempo E daí? Daí batia o carro Amachava tudo Os para-choques Amachava o para-choque do carro Batia Amachava O dono ficava triste E daí o dono falava Pois é Pois é Se eu tivesse comprado Um carro novo Revisado Pois é Pois é Mas o dinheiro era tarde, Zeca Já tinha amachado O carrinho dele Ah, tá Eu me lembro mesmo O Jeca Me lembro que até tinha um Uma propaganda Na televisão, né? Isso, Zeca Agora você lembrou bonito Tinha propaganda Na televisão É Do Pois é Pois é Pois é Pois é mesmo Então, rapaz Mas esse negócio aí É Se for aprovado Vai ser legal, né? Porque muita gente Vai poder dirigir Tem pessoas que não podem Tirar carta Por causa que não Às vezes não tem Boa leitura, né? Eu não tenho nada, Zeca Como disse Você tá aprendendo Com a Bíblia Soletano, soletano Eu leio Versículo da Bíblia Mas eu não consigo Ler assim Tanta coisa Não, Zeca Tanta coisa Eu não consigo Verdade Mas Se Deus quiser Vai ser aprovado, né? Aí vai ficar bom Pra todo mundo, né? Todas as pessoas Que tem pouca leitura Às vezes Embaraça um pouco Da leitura Mas ele sabe dirigir, né? Sabe dirigir bem Às vezes A leitura Pra ele É porque ele não tem Um conhecimento Mas ele conhece Os sinais, né? A sinalização O trânsito, né? As mãos de ida De volta Ele conhece tudo Então ele pode Poderia mesmo dirigir, né? Isso mesmo Isso mesmo, Zeca Pode mesmo dirigir Com cuidado, né? Mais cuidado Ficaria tão bom Pra todo mundo Porque agora Quase todo mundo Tem leitura Bastante, né? Mas Eu não tenho Eu não tenho Verdade Então vamos esperar, né? Isso Vamos esperar Vamos esperar Que Que dê certo Tudo isso aí Tá joia, então Então tá bom, Zeca É Então Depois você vai tirar Esse bambu daqui? Vai tirar Esse bambu daqui? Eu vou tirar Depois Vou cortar ele Vou cortar O tamanho Na medida Pra me fazer Meu galinheirinho Então tá joia, então Então tudo de bom pra você E até a próxima Se Deus quiser Zeca Aí nós vamos Vai fazendo mais vídeo Pro povo, né? Exatamente Um vídeo Bão, né? Serve de uma informação Para as pessoas Que ainda não ficaram Sabendo desse negócio Né? Se for provado Isso Vai ficar Muito Bão, Zeca É isso aí mesmo Então O Zeca Pode descansar Tranquilo, tá? Se era só isso Descansa E com Deus Descansa, tá? Amém Tchau Tchau Tchau